Grêmio, 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 Grêmio. Neste sábado, o Grêmio faturou o Hexa, pela segunda vez, o Hexa Gaúcho. No ano que vem, vai em busca do Epta, o seu segundo Epta. Encurtou, encurtou o número de títulos na história. Agora a diferença é de apenas três em relação ao internacional. O Grêmio já tem duas taças na temporada, tem a Recopa Gaúcha. Ah, Recopa, é taça, está lá no museu, é taça. E agora tem a do Gauchão. E ele, nesta semana, deve bater nos 100 mil sócios em dia. Janeiro, Fevereiro, Março e Abril são meses que estão em azul, não é? E nesta eterna grenalização, o Grêmio, que saiu da segundona, arranca bem e o internacional vice do brasileiro do ano passado, patina. Coisas do futebol. O Caxias vendeu muito caro, muito caro a derrota por 1x0. Quem foi à Arena sofreu até o último segundo, porque o último lance foi o escanteio em favor do Caxias. Sofrimento total e geral. Parabéns ao Grêmio, mas também parabéns ao Caxias.